Oi meninas, hoje eu vim fazer esse laço, olha que coisa mais linda, esse aqui eu fiz com fita branca e a fita vazada de coração Esse daqui com a fita estampada e a fita branca, tá? Eu estou usando a fita de gorgorão, olha esse que lindo Da Minnie com a fita vermelha, fita estampada da Minnie com a fita vermelha Fiz esse daqui também do panda, estampada do panda com a fita verde, a fita lisa verde Então eu estou usando a fita de gorgorão, tá meninas? Então para esse laço nós vamos precisar de material de fita métrica, linha e agulha Alfinetes, tá? Quatro alfinetes, aqui ó Vou estar usando quatro, tá? Prendedor de papel também Tesoura Isqueiro Tá? Aqui eu vou começar fazendo o spike, tá meninas? Aqui ó Dobro ao meio Tá? Aqui eu estou fazendo mais para quem é iniciante, ainda não sabe, tá? Então Eu resolvi fazer um com vocês Os outros eu já deixei adiantado E aqui Vamos cortar o outro lado Aqui eu selo Ó, faço assim Certo E agora Vamos alinhavar Aqui eu faço assim, ó meninas Faço um X Coloco esse por cima Tá? Acerto lá em cima Vejo que está tudo certinho Vem aqui embaixo, ó Bico com bico Centralizo aqui no meio E alinhavo E aqui, ó Não tem mistério É só fazer Só alinhavar Tá? Dou duas voltinhas E está pronto E arremato Meninas, essa fita aqui eu compro com a Juliana Russo, tá? Essas fitas todas estampadas Fitas da Sandy Fitas Estampadas também Tá? Produto para artesanato Em geral Ela trabalha também com apliques Com tiaras Da Juliana Russo Fitas da Ju Vou deixar no link da descrição Olha só que bonito Olha só que bonito Já está pronto o nosso spike Agora nós vamos para o laço No laço nós vamos precisar de quatro fitas De 30 centímetros Quatro fitas com 30 centímetros cada Aqui eu estou usando a fita número 9 De gorgurão A fita número 9 De 38 milímetros, tá? Para o spike eu usei 15 centímetros, tá meninas? De 3 com 15 centímetros Aqui eu estou usando o 4 com 30 Dá para vocês verem, né? Agora aqui eu vou fazer assim, ó Tá vendo essa carinha aqui, ó? Cara com cara aqui, ó Para ficar certinho o nosso laço Eu vou botar na mesma direção Assim, ó Para baixo As duas vou virar para o mesmo lado E aqui, ó Eu já deixei um adiantado 12 centímetros e meio Para cada lado E coloco o alfinete, ó 12 e meio Tá? Dos dois lados A mesma coisa, ó 12 e meio Tá vendo? Então agora nós vamos fazer Na fita ali Que eu vou fazer com vocês agora Pego Aqui, ó Meço 12 centímetros e meio Tá vendo? Já medi aqui, ó 12 centímetros e meio Venho aqui, ó Certinho Seguro aqui Venho com o alfinete Ó Seguro bem retinho Rente Coloco o alfinete Fica essa marcação 12 centímetros e meio Tá vendo? Venho aqui E acerto Já está o laço A parte pronta do laço Da fita 12 centímetros e meio Na medida Agora eu vou fazer o outro lado A mesma coisa, tá meninas? Ó 12 centímetros e meio E aqui Eu faço a mesma coisa Sendo que Cada alfinete Pro lado de fora Como vocês estão vendo aqui, ó A ponta Pro lado de fora Tá vendo? Como que fica aqui, ó Vai ficar assim Tá? Uma ponta Agora vai ficar assim, ó Essas duas pontas Junto E os outros dois Pro lado de fora Do lado de lá Tá vendo? Agora vamos começar Uma parte do laço Agora eu vou começar assim, ó Começar para esse lado Essa parte Pego Venho Ó Vou fazer de novo Pego assim Cruzo aqui, ó O alfinete, ó Venho E trago ele aqui embaixo Tá vendo? Acertei Venho por baixo Pego aqui E venho com esse por cima Tá? Aqui eu dou uma empurradinha no alfinete Vou colocar o Prendedor de papel Opa E está pronto, ó A parte do laço Tá vendo? As carinhas Tudo igualzinha Do mesmo lado E agora Aquele eu fiz para esse lado Agora eu vou fazer para esse Fiz para aquele Agora eu vou fazer para esse lado aqui Passo um X também Ó Vou fazer novamente Para vocês verem Pego aqui Fiz um X, ó Aqui, ó Vou mostrar de perto Que eu não mostrei na outra Vou deixar um espacinho assim, ó Essa parte aqui Fica assim Vai ficar assim, ó Esse espacinho O alfinete um pouco para cima Vou fazer novamente, ó Dobra aqui Ó Tá vendo? Fica Distante um pouquinho Vai ficar assim, ó Um pouquinho acima Aí eu trago aqui Venho por baixo E por cima E já está pronta Outra parte do laço Tá vendo? As carinhas Tudo por igual Agora aqui Eu empurro um pouquinho Pego o prendedor de papel E coloco Aí Vocês vão ver Como que ficou igual Olha só Tudo para a mesma direção Vem com o laço Bonitinho, né? Agora vamos alinhavar Aqui eu começo aqui, ó Na pontinha E vou até o final Tá? Pego aqui Abaixo Para tirar o alfinete Venho aqui, ó Na pontinha Aperto Ajeito ali Para pegar as fitas todas E assim vai até o outro lado Vou tirar o alfinete agora também Daqui E vamos alinhavar O outro lado também Meninas Se vocês estiverem gostando do vídeo Deixa o like de vocês, tá? Se você gostou Deixa o like Se não gostou Também deixa o like Tá, meninas? Vocês deixando o like Vai me ajudar muito O YouTube vê que vocês estão gostando Do conteúdo E eles mandam para vocês Só assim vocês recebem O meu vídeo Tá? Você que ainda não é inscrito Se inscreve Curta e compartilha Deixa o comentário de vocês Também me ajuda muito Tá? Me segue lá no meu Instagram É... Melartes Arroba Melartes Com dois S no final Vou deixar na descrição do vídeo Tá? E é isso aí Aqui, ó Pego aqui E aqui Já estamos terminando A outra parte do laço Já vamos fechar o laço Aqui eu dou uma apertadinha Tá certo? Aqui, ó Deixa eu ajeitar aqui a câmera O celular Aqui, ó Pego aqui Por baixo E arremato Puxo bem E aqui é só Arrematar o laço Ó Pronto O laço já está pronto Aqui agora é só ajeitando Tá? Vou colocar o spike Deixa eu pegar a cola Lembrando que é um pinguinho de cola Só, tá menina? Se não é necessário encharcar Porque senão fica o trabalho feio E... Aqui, ó Vou na direção certinha Pra o spike ficar no meio certo Do laço E aqui é só dando uma ajeitada Se vocês quiserem engomar Fica bonito Eu só gosto do meu laço engomado Olha que bonitinho que fica Agora vou Aqui, ó Vou estar precisando também De um pedaço de oito centímetros Para o acabamento Tá? Que eu estou usando a fita Número nove também Tá? Vou dobrar Em três partes Selo a pontinha Selo essa E faço a mesma coisa Do outro lado, tá? Deixa eu selir bem Ó, bem aqui Acerto E selo também Essa parte Aqui, ó Terminei aqui Agora vamos colar Fazer o acabamento Do laço Tá? Aqui também eu coloco Pouca cola Puxo Tá? Vocês podem estar colocando No bico de pato Na tiara Tá? Aqui eu trabalho com os dois Em um Que fica bonito também Tá? Vamos terminar Aqui, ó Vou colocar um pouco de cola E aperto E espero secar Tiro o excesso aqui Da cola Tá? Agora eu vou dando Uma ajeitadinha nele Lembrando que eu engomo Tá, meninas? Eu boto ele bem engomadinho Eu gosto Coloco spray de cabelo Tá? Não é pra ele ficar duro Mas pra ele ficar Deu um laço Montadinho Agora eu vou colocar Um aplique de Do ursinho Coloco aqui, ó Centralizo aqui E está pronto O nosso laço Gostaram, meninas? Olha que fofura Deixa eu tirar o excesso aqui Olha que fofura Gente Que coisa mais bonitinha Tá? Muito fofo Amando fazer Esse laço Muito lindinho Espero que vocês tenham gostado Olha que fofo Muito bonito E tá aqui os outros Olha que fofura Esse aqui também Muito lindo Esse Da mini O Da fita vazada É isso aí, meninas Um abraço Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau Tchau